O sol nasce para todos quando o dia amanhece, clareia durante o dia e a noite desaparece. É assim sucessivamente, nasce para todos viventes e assombra para quem merece. Tem o que tal que diz que o mal se paga com bem. Quem dá tudo que peço e um dia se pedir a zen Toda vareja é caminho, todo começo tem fim, cada um para o que tem Quem é bom já não se feito, tem esse velho gritado O fim só parece com o pai se for cego ou alejado Papai falava pra mim, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Zero só dá pra fazer, medo a menina e mentir Devagar se vai longe, se escorregar é melhor cair O amor não tem idade, quem ama sente saudade, quem leva aqui paga aqui Quem tem boca vai a Roma, quem pergunta quem sabe E é mentira de quem diz que não tem medo de morrer Quem diz preciso de ouvir, quem não vive pra servir não serve para viver Tudo que é bom se acaba, quem é ruim não quer ser só Moça velha que não casa vai morar no caritó Costa é quem mora na rua, e a cantiga da perua é de pior a pior Carreira de velho é choto, bom é quem vive calado Aqui da primeira pedra, quem nunca fez nada errado Quem mora só, não é sozinho O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro é errado Quem morre não leva nada, quem nasce também não traz Nem mesmo os dedos das mãos da gente não são iguais E o que mais se pede é desejo, tem gente igual caranguejo que só sabe andar pra trás O mundo é um livro aberto, pra quem quiser aprender A vida é a professora e a caneta é você Quem sabe não pede a roubo, quem vai disputar um roubo é pra ganhar ou perder Vida boa não quer pressa, tudo demais é veneno Vento forte é tempestade, garoa fina é sereno O dia sobra da vida, mas no final da partida o ganhador sai vencendo Mentira tem pedras curtas, político só tem boato Quem suba o sangue a lei é ter cerveja e carrapato Memora boa lembrança, verde é sinal de esperança e quem tem fim baibado é gato O pobre só vai pra frente quando leva uma topada O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada Quanto mais cabra, mais cabrito e às vezes por causa de um grito se perde uma boiada Se conselho fosse bom, não se dava, era vendido Quem apanha não esquece, quem bate fica esquecido Botar os bolsos é pra trás Quem já foi e não é mais, é menos do que não ter sido Quer ser bom, é só morrer, ou se bote no lugar Bom mesmo é você ser bom, sem morrer nem se mudar Não tem bom sem ter defeito, só Jesus Cristo é perfeito E só Ele pode salvar Obrigado por tudo, desculpa, não falha Obrigado por tudo, desculpa, não falha Obrigado por tudo, desculpa, não falha Não falha, não falha Não falha, não falha Não al